E essas instituições de controle, seja ela o CNMP, seja ela o CNJ, não exerçam os seus papéis de modo corporativista, como não podem fazê-lo efetivamente. Por quê? Porque seja o Ministério Público, seja o Judiciário, precisam ser cobrados em termos de atuação republicana e não podem atuar abusivamente no desempenho de suas funções.